É uma obra de arte, viado, isso aqui é uma obra de arte, viado. Tem criminal ou roteiro? Hã? Criminal? Na outra conta? Na outra conta. Entra aí. Tu tem, pifan? Tu tem. Boa, boa. Eu tenho também. Tu tem qual, fiel? Tem o amarelo azul. Calma aí. Eu vou entrar aqui agora, fiel? Calma aí. Cadê? Cadê? Olha só a capa. Ai, meu marinha. Família, deixa o like aí. Bora bater no stream. O like. Obrigado pela presença de todo mundo. Agora já é uma ranquezinha da resenha. Esse daqui é o squad da resenha, rapaziada. O negócio vai ficar doido. Como é? Mano, tem como levar esses moleques a sério não, cara. Sério. Ai, cara. Calma aí. Eu vou tirar o Dimitri. Calma aí. Calma aí. Vou botar o Serrinaldo. Botei o Serrinaldo, vou deixar o tiro. Ô, Fred. Sua skin ainda não mudou. Ô, Fred. Ô, Nilton. Não, tá trolando, velho. Claro que mudou, velho. Não mudou, cara. Ô, 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 ô. Ô, Monteiro. Tem que ser um criminal que ninguém tá usando, velho. Eu tenho azul. Tá qual aí? Tu tem qual, fiel? Olha esse. Boa. Amarelo, verde e azul. É um semáforo. É um semáforo. Ai, tira os caras da lista. Não mudou pra mim, velho. Cadê? 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 Logo aí, pô. Eu tô na Kiki, calma aí. Cadê? Ah, derro de rede, velho. Calma aí. Não é possível andar. iPhone acorda, mano. iPhone... Você tá vendo, né, mano? O cara pega meio seguidor no Insta, fica diferente, mano. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. Olha aí, derro de rede de novo, velho. Ele é tipo aqueles caras que não fala meu celular. Ele fala meu iPhone. Tá entendendo? Ele tá desumilde. Meu Deus, cara. Meu Deus, você pode ser assim, velho. Eu vou chegar no banho, velho. Cadê? Cadê? Chama aí, chama, fiel. Chama, fiel. Você tá de Dino, velho. Que conta é essa? Eu tô de Dino, velho? Aham. Eu tô de... De que aí? Eu falei que você tava de Dino, rapaz? Mudou, mudou? Deixa eu ver. Não. Calma aí. Deixa eu botar o Dmitry aqui. Cadê o Dmitry? Não mudou ainda, fiel. Mudou? Mudou? Agora mudou. Boa, boa. Vambora. Ô, bota os personagens aí, hein, mano. Pô, bem lembrado, velho. Já ia fazer cagadinha aqui, velho. Eu tô Dmitry. Mano. Calma. Calma. Não, deixa o Tiva, velho. O Tiva tem que ficar. Eu tô de 7 e 7 e ovo, mano. É linguiça. Eu tô de Orion. Eu acho que eu vou botar um Rafael, velho. Eu tô de Orion. Ah, eu vou de Rafael. Eu vou no verbo. Rafael, cadê o Rafael? Eu vou jogar de AC 80, moleque. Isso. Só capa. Você vai de Orion? Eu vou de Orion também. Então eu tenho que botar o Miguel, pô. Cadê o Miguel? Miguel, Miguel, Miguel. O Miguel é lá em cima. Ô, bora geral de Orion. Cadê? Orion. Cadê? Ah, o Monteiro foi cagar, mano. Tá aí, Pifânio. Bota o Orion, bota o Orion. Que que é Orion? É aquela bola vermelha. E como que bota isso aí, velho? Ué, mano. Ué. Como é que bota? Oxe, botando, velho. Botou? Ório. Ah, mas a bola é muito ruim, velho. Mas é muito ruim, velho. O Miguel é cria. Eu voltei. Bota o Orion aí, ô, Monteiro. Ório? Aham. Tá. Quatro bonecos de Orion. Vambora, galera. Mas vai roxar nos caras. Vai virar o... A constelação solar. Eu vou botar ovo também, calma. Vou botar ovo, né? Boa. Tem que usar o Miguel, hein, velho. Com o Orion. Senão não vai ter EP. Tá, cadê? Ou o FrontBank mais. E o Luqueta. E o Tiva. Eu tô de Tiva, mano. Pra levantar rapidão. Cuidado, cadê? Cadê o... Cadê o... Dago? Bora. Tem que ter um contelador. Minha voz tá baixa, chato? E um contelador. Alô, alô! Ahn... Oi, 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 oi. Alô, tá baixa? Ai, 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 ai. E um contelador. E um contelador. Alô, alô! Aqui, ó. Ué, tá na boca. E aí eu ia falar o controlador, nossa senhora, 1.200 seguidores, tá linda. Adoro o pão de pão de rosto mesmo. E aí eu ia falar o controlador, nossa, meu chão tá com gato cara. Oxi, oxi, aaa qual é mané? Eu de rede, mas faz rubem. A voz dos caras que tá muito alta, meu chão. Foi? Era CS ou hank? Aqui é hank. Bora clock. Tá no marreto, tá no marreto. A voz dos caras que tá escandalosa, pô, a minha tá boa. Mano, é apostado aqui, mano. Primeiro que morrer, 50 conto no Pykes. Isso. É, fi, tá duro dorme. Pega um escopitinho de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, eu tô sem carregamento de armadura, mano, morri. Derrubei um. Boa. Achar um coletor aí já dá um salve. Eu não tenho arma. É por isso que... Ah, os caras tá tudo lá com o monteiro, mano. Derrubei dois. Boa, tô puxando. Suas costas, mano. Morri. Boa. Boa. Tomei costas. Peguei ele nas costas. Ah, roubaram o meu kill que nesse cara, velho. Pelo amor de Deus, cara ruim é foda, né, velho. Cadê a kill, velho? Roubaram. Mano, eu tô sem kit, sem vida, eu não tô nada. Senhora. Eu fui na caixinha, abri a caixinha ver o meu futuro. Não tava nem querendo. Mano, eu não tenho nada, velho. Que partida que começou toda torta. Aqui, aqui, velho. Caralho aqui, ó. Muito caralho aqui, velho. Na direita aqui, ó. No... No Harry Potter. Olha aqui as cavinhas aqui. Acabou. E aí, que a favela tava linda. Que toda parede tinha tinta. Senhorão é chato, hein. Choram as rosas. Alguém tem kit aí, mané? Eu vou comprar aqui na lojinha. Eu tenho cinco. Colisão, mané. Ué, tinha... Aqui, ó, com força, com força. Comigo? Aham. Tá na casa. Tá na casa. Pulou, 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 pulou. Tô direito. Roubaram essa daqui, velho. Esse cara já tava morto já nas minhas mãos. Meu Deus, mano. Tem moeda aí? Não. Marca um alvo, hein. Sou seu fã, Freitas. Sim. Quem é? Vadiu errar aqui. É que meu primo aqui ficou na minha conta aqui, ó. Não. Ele entrou. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Boa. Meu Deus. Ele entrou e falou, eu sou seu fã, Freitas. E aí, menor? Esse, menor. 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 Eu tô vendo. É João? É, salve, essa desgraça. Salvezão pra tu, João. Tamo junto, mano. Deixa o Monteiro jogar, não. Renato. Meu Deus, Joga. Já era, Monteiro. Bora jogar, João. Bora jogar, João. João é muito superior ao Monteiro, Viado. Para, mano. Tô entendo, Joga. Viado, o João é muito rato. Ele viu que nós estávamos em live e entrou na conta. É, sabia. Ele viu. Eu achei que você tinha botado pra alguém falar, pô. Eu não. Sai fora. Sai fora, seu burro. Entra na conta aqui, já. Relaxa. Bora. Sai fora. Ele falou, sai fora, ô fiel. Mano, eu falo. O cara ganha mil seguidores, fica diferente, velho. Meu Deus, começou essa puta vida. Cadê? 100 moedinha aí pra eu comprar. Eu tenho. Toma aqui, meu amor da minha filha. Toma aqui. Já vou colocá-la na Bill. Parceria on, hein. Parceria DM. Comprar uma parafuso aqui. Eu não sei. Eu tenho muito puxa. Ué, mano. Não tem mais AC-80 na loja? Toma aqui. Eu tenho aqui, amor. Toma aqui. Toma aqui. Carai, mano. Você tem um... Mustang do ano aí? Aqui tem. Tem? Ah, tu mora nos Estados Unidos, né? Deve ser mó normal aí, velho. Oi, filho. Estou falando aqui enquanto você sai assinqueada. Passa uma Lamborghini azul aqui na porta, meu filho. É baratinho, mano. Os caras compram a roda aqui que é caro. É um absurdo. E esse gelo aqui tem gente, ô, Pifânio? Tem. Tem, 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 tem. Como que liga a bola? De capa de 15. Cara, você vai daqui pros caras, burro. Mas a bola não entra que abre. Hum, achei mal bom. Tava nem querendo. Mas você tem que ter, ô, Pifânio. É cogumelo. O quê? A sua bola tá vermelha? Não. Não. Então você não tem EP. Por isso que tem que usar o Miguel. Você tem que pegar cogumelo, burro. 200 de EP você consegue usar a bola. Não, 300. É. 300 é doido, é? Viado, vou jogar pra Bimazaki, hein, mano. Me too. Me too. Tu fala inglês, Monteiro? Básico. Fala uma frase em inglês aí. What's your name? Não, não. Pelo amor de Deus, isso daí eu aprendi dois anos. Não, não. Tá de sacanagem. Fala aí. Uma frase? É... O que que é uma frase? Uma frase é um conjunto de palavras que você usa pra se comunicar. Isso é burro, velho. Como... Como... Como você está? Não, eu tô falando básico, mano. Como você está? Como você está? Tem escola não, velho. Tem escola não, velho. Tem escola não, velho. Ai. Não, esse básico aí até eu sei, pô. Marca o alvo aí. Moedinha, moedinha. Tô liso. Toma. Moedinha, moedinha. Vamos colocar a mina. Aí, ó. Deu modo. What's up? What's up? What's up? Instagram. Opa! Vitão! É você! Viá, uma vaga aqui, hein. Vou sozinho. Não, não. Estoura, não. Estoura, não. Não, não, não. Não, se estourar vai ser banido, viador. Aline. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, nada. Fuja. Vem cá, mano. F-U-G-A. Fuja. Vamos atrás do Vito. Tem uma Lamborghini aqui, burro. Vitor, eu não sei, irmão. Vito. Tutuque aqui, ó. Você vai pegar aqui, viador. Tem um tuc-tuc na garagem pra quem quiser. Mano, o Vito foi salvar o time dele. Ele tá marcando. Ai. Ai. Vamos lá. Ah. Mentira. Mano, eu dei um tapa nesse cara que eu nem vi o dano. Só sei que foi tapa de AC-80. É por isso que eu prefiro a carapina, velho. Ela derrubaria aqui a carapai, moço. Já finaliza aí pra eu marcar um alvo. Eu vou atrás. Putifeiro. Você vai direto. Vai, Muteiro. Vai, Muteiro. Vai, Muteiro. Vai, Muteiro. Vai, Muteiro. Para, viador. Ah, não. Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Vai ficar louco. Vai, Muteiro. Vai, Muteiro. Para aqui, ó. Viado, jibon é resistente, filho. Ah, o alvo tá ruxando nos caras, irmão. Tá nada. Tá correndo descansado. Olha lá, lenda. Jibon. 4x4. Suuuu. Viado, é esquadro. É? Mano, eu tô sem colete, velho. Eu tô sem bala de AR. Dá bala de AR, ô, Pifani. Bala de AR, Pifani. Bala de AR, Pifani. Vou morrer. Vou dro... Vou dropar... Pula. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Viado, não dá pra fazer um ruxo. Eu tô sem bala também, viado. Esse controle total aqui, chat, é muito difícil. Vamos tirar, cara. Esse tem que fazer com o dedo e... Mover com o mesmo dedo, tá ligado? Ai. Nossa, viado, derrubou nenhum ruxa. Tô ruxando. É na cerca, é na cerca, é na cerca. É na cerca, é na cerca. Tem monta. Oxi. Boop, Pifani, ó. Sugei ele. Ele mudou. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Ué, eu tentei, mano. Ele levantou, é. As consequências da vida. Não tinha nada aqui, mano. Alguém achou a alpe aí que eu vou jogar de double alpe, mano. Pô, a boi nós caí na área azul que eu tô aprendendo a jogar de double bite, gado. No vídeo que eu vou postar amanhã eu joguei. Amanhã, não. Domingo. Bola. Era desafio jogando com a arma dos inimigos e o double alpe. Coisa boa. Escuta aqui. Ontem de madrugada eu tava jogando tanqueada. Mec. Mec. Com nativa. Com nativa na partida. Ah, ele mandou foto, viado. Quatro horas da manhã, né? Aham. Ele mandou foto. Viado, ele mandou foto quatro horas da manhã. Eu tinha acordado, mano. Olhei pro celular e não tava vendo nada. Eu nem respondi. Era eu lá com meu amigo. Mas tu caiu com ele na aleatória, velho? Aham. Tava só da squad, eu acho. Não, duas squad. Pai, mas como... Como assim? Tu tava duas, duas squad? É, não. Tava eu e meu amigo, duas squad, tá ligado? Aí ele caiu com vocês no time. Não, contra. Ah. Você morreu pra ele, né? Ele morreu pra você, né? Não, pro meu amigo. Ah, porque ele mandou foto filando, tá ligado? Não. Achei fácil, ele mandou áudio. Fácil o que, rapó? Tudo sei o que. A placa bugou aqui. Mentiroso, velho. Dá o zero. Deu bem aqui. Chablau. Deado! Ajuda! 40 bonecos comigo. Mano. Esperamos um pouco. Mano, levantar essa kill aí que eu fiz é um crime, velho. Acabou, que acabou. Eu vou subir eles também, velho. Acabou, que acabou, que acabou. Derrubei um no suga-suga. Acabou. Fé suga. Mano, eu e o Fial sugamos muitos, cara, mano. Ah, meu Deus do céu. Ui, eu acho que eu vi alguém passando aqui. Minha visão de águia não me deixa falhar, mano. Se alguém tiver um drone, taca pra direção de bruma aí. Ninguém viu uma alpe? Não, eu tô atrás de uma alpe ainda, hein. Ó, tem cara aqui, rapaziada. Aqui, ó. Na loja de alpe. No chat, pro play de alpe, mano. Pra levantar a kill na sacanagem. Rapaziada, caralho, a gente pega aqui, ó. Um spade. Dois spades. Beleza, tô chegando, tô chegando. Três, três. Tô de alpe, o melhor seponte do Brasil tá chegando. Lá na... Lá na minha casa de pobre lá, ó. Casa o quê, miado? Casa de pobre, hein? Casa de pobre, hein? Casa de pobre, hein? Miado, que sacanagem, mano. É casa do telhado que... Casa de pobre. Nunca vi ninguém falando isso, mano. Tô chegando contigo, filho. Opa! Um lacinho de quadro ali, derrubei um. Comigo? Deixa comigo, aqui tá tudo sob controle, relaxa. Tá ficando quem joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim. Tá correndo igual um bundão. Deve ter alguém aqui. Vai tomar o fake aqui, ó. Alpe, 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 alpe. Amassado, amassado. Ninguém vai tentar kill, véi. Não, você veio tentar roubar, né, velho? Opa! Cara, o cara não tinha nada, mano. Olha, mas tem um spade de faixa, rapaz. É só mais um aqui. Derrubando e pegar já. Casa de pobre, casa de pobre. Aham. Tá mozinho, mano. É, dois metros, dois metros. Tamo indo. Nossa, moleque! Socorro! Muito caro? Cala na direita aqui, ó. Ah, não morre, não. Um tigre ou deus aqui. Rapaziada, não. Tela aí, tela aí. Grava aí, grava aí. Gravando. Zoando, te salvar aí. Obrigado, Tiffany Ox. Não, eu ia te salvar, velho. Cadê o agradecimento? Tink, Freitas. Ah, você sabe falar Tink, hein? Posseu, olha aí, olha aí. Posseu, 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 posseu. Aqui, ó. Achei, nuvem. Nó, três? Três? Não, dois. Me salvava aí, hein, Freitas. Aqui eu salvo, aqui eu salvo. Ah, olheu, que buco. Olha isso aí, fiel. Olha isso aqui, fiel. Olha isso aqui, fiel. Não tô vendo não, seu cabraço. Isso. Ah, oxe. Caroteado. Boa, Freitas Homem. Ah, viado. Morri, viado. Comilhares. Pô, né, aqui tem muito cara aqui. Outro B2 e o outro me matou. Cadê a doida que caiu no celeiro aqui? Tá aí. Tá aí no celeiro, ué. Eu ganhei meu loot, velho. Tá aí reto. Ai! Su... Salva aí, salva aí, salva aí. Mano, que delinquente, velho. Bandido jogando Free Fire, irmão. Tá bom. Tá bom. Mano, roubada. Meu loot, velho. Meu loot tava aqui. E aqui que... Fiel tá indo salvar. Fiel vai fazer a boa. Mano, eu fui configurar o jogo, abri o mapa. O cara tava me esperando de mag 7, cara. Que marginal. Acabou, hein. Acabou, hein. Ai, fielzada. Meu backtrack. Aham. Tava gravando. Salva aí, se tu quiser, né. Boa, tem uma guria entrando. Salva, viado. Mano. Tu tá parecendo um Nobru, viado. Vamos. Arruma mil e um motivo antes de salvar, tá ligado? Cadê? Ah, eu vou maceitar essa guria aqui, mano. Eu vou cair dentro. Dentro. Não, paz de Deus aqui, meu irmão. Lá nele. Tá caindo em tu, fiel. Surprise, Alokinho. Ah. Viado, MP40 tá sem coronha. Jogou muito, tá, Monteiro. Eu chuguei, hein, Monteiro. Aqui eu chuguei. Liga pro lugar. Nossa, aqui eu chutei o balde. Que capa. Já tem outro aqui, mano. Vou salvar ainda. Matei aqui. Mano, vai. Olha pro alto que tá chovendo aí. Mano, vai. Olha pro alto que tá chovendo aí. Felipe, vai. Pede o like. Vai ter que ser criativo, vai. Criativo? Mano, vou até aumentar a tua voz, velho. Calma aí. Vai, fala. Rapaziada. É o seguinte. Olha pra cara do Freitones. Olha a cara do coitado, rapaziada. O cara faz churrasco só com pão de alho, rapaziada. Não, não. Você tá aloprando. Eu vou te mutar. Deixa o likezão aí. Não, na moral, rapaziada. Um cara humilde desse, velho. Deixa o like pra comprar carne no próximo churrasco, né? Sim. Exatamente, velho. Deixa o like pra comprar carne no próximo churrasco. Deixa o like pra comprar carne no próximo churrasco. Fá. O bolo de bem maneiro, tá ligado? Só com pão de alho, rapaziada. Tava na sombra, mano. A carne tava escondida. Tinha carne, mano. Tinha picanha. Pão de alho. Tinha o aguil. Tinha o aguil naquele churrasco, tá ligado? Aquelas carnes que os povos cantam pro boi. Faz massagem pro boi. Pro boi não ficar estressado. Caralho! 13... 26... 37... Ah, não. O Monteiro... Ah, tem que remover ele do time, mano. Papo reto. A gente tem que conversar aqui. Ele fez 5 kills, mano.